Fala galera, tudo bem com vocês? Meus amigos, queridos, como é que vocês estão aí? Tudo bom? Galera, seleciono mais uma gameplay aí pra vocês aí com carinho aí, capítulo 6. Já estamos no capítulo 6 aí pra vocês. Nossa aventura aí ó, sombria, com Helen, Dina, Tommy e Joe. Estão gostando galera? Show, né? Está ficando muito legal essa série. Aqui a gente vê que aqui é um... É meio stealth mesmo. É meio que ela está ficando. Agora já vamos... Tá legal né galera? Vou ficar por aqui deixando pra vocês aí Curtirem esse capítulo aí Capítulo 6 Até o capítulo 7 pra vocês Beleza galera? Fiquem todos aí com Deus Até o próximo vídeo Valeu, um abraço Tchau Tamo junto E aí 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 Ah, tá bloqueado Talvez por aqui E aí 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 Melhor E aí E aí E aí E aí E aí Tem outra escada ali. Ok. Quando a gente chega nela? Vai ser de vir. A escada quebrou. Porra. Boa ideia. Eu ajudo, eu ajudo. Porra, vai, vai. Puta merda. Nunca vi uma coisa dessas. Nem eu. Porra, vai. Sim, sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha essas queimaduras de ácido. Tá de boa. Bora ver onde essa aqui vai dar. Pode demorar, viu? Quase. Foi. Pronto. Parece limpo. Até onde dá pra ver. Que bom. Trópicos. Como se os outros já não fossem ruins. É assim que é a natureza. Bom, a natureza é Kuzuna. Deve ter algum jeito. Admiro seu otimismo. Alô. Amém. Merda, trópicos. 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 Tô imune. Tô imune. Não tô tossindo, tá vendo? Merda. 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 Pra direita! Pra direita! Vai! Vina! Vina! Ei. Só pra descansar naquele teatro? Parece ótimo pra caralho. Quase lá! Quase lá! Quase lá! Joga lá! Lá! Pronto. Firme. Tudo certo. Vem. Vem. Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ellie. Eu acabei de te ver respirando esporos. Já te disse. Eu sou imune. Sei. Você é imune. Ah, tá. Fui mordida muito tempo atrás. Vado, o que você tá falando? Fui mordida e nada aconteceu. Ah. A queimadura química. Maria e Tommy... e Joel são os únicos que sabem. Sabiam. Agora você também. Eu... Não vou te infectar se esse é seu medo. Também não posso te deixar imune. Diz alguma coisa, vai. Ellie. Eu acho que eu tô grávida. O quê? Fica tranquila, não é senhor? O quê que... O quê que a gente vai fazer agora? Nada. Eu só preciso descansar um pouco. Mas que merda. Desde quando você sabe? Atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Eu vou. Vou lá ver se esse lugar é seguro. Descansa. 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 Grávida. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? É isso aí? ..." Vamos lá. Vamos lá. Preciso ligar a energia. 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 Ah, que isso? Tá bom. Tá bom. Beleza. Nossa. Oh, Joel, você ia adorar ver um filme aqui. Ah, assustador. Não pode ser. 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 pura. Aqui. Tá. Foda-se, eu cansei de adivinhar. Que bom! Mas, tipo, é uma baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas qual das duas? Só é. O disco laser. Já ouvi falar nisso aí. Caraca, Joel. Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Puta merda. É um dinossauro, porra! Rei dos tiranossauros. Que meninão. E aí? Tchau. O que é isso? Ah, um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Uau, olha essas garras. Isso é... um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamá-lo. No filme que eu vi. Hum. Compsonato. Hum, que não mão pra esses bichinhos. É, eles atacavam em banda. Você viu num filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. Não foi tão boa. Triceratops, significa cabeça com três chifres. Você não ia querer estar na ponta desse chifre. Eita, o cérebro desse é do tamanho de uma nossa. Ah, olha só. Vocês dois têm uma coisa em comum. Boa. O Brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia. Uh, imagina o tamanho da bosta. Teve uma cena em que... Na verdade, um cara até falou... Que montão de bosta. Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Olha só. Quando a gente voltar pra Jackson... Sessão de cinema. O Dimetrodon era um predador-mor. O que é predador-mor? O predador mais fodão. Falta altura pra isso. Peraí, você tava falando de mim? Ah. Um... … Uh.... Big dark... Amém. Velociraptor. Joel, é desse que você tava falando antes, o Velociraptor. É minúsculo. Não dá pra confiar em filme, então. Olha como o crânio desse é grosso. Lembra um pouco... o Tony. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Se pega na luz certa... Bom, é o Tony. Nossa, esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. E essa agora? Você ia muito a museus? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala a boca. Nossa. Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Nas eisistas. Não gostar aí, não gostaria de ver se você quer ficar com um pecado em três anos. Mãe velha, traga meu jantar, suco de uva, nozes e passas. Ah, você bateu a cabeça, foi? Linha, Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal.